Olá pessoal, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamo Vasco para trazer aí a informação que o Vasco anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Valber. Vamos falar bastante dessa contratação aí do Vasco, finalmente a novela acabou, mas antes já sabe né, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Bom pessoal, o Vasco oficializou aí agora há pouco aí a contratação do zagueiro Valber, o jogador chega por empréstimo até o final dessa temporada de 2021 e disputará a Série B com o Vasco, zagueiro de 24 anos, estava jogando no Cuiabá, é o novo reforço do Vasco, chega aí para formar a dupla de zaga ao lado do Leandro Castanho. Então em tese é essa expectativa né, porque o jogador é um pedido especial do técnico Lisca, que desde a época do América Mineiro já desejava contar com esse jogador no seu time e agora no Vasco ele conseguiu concretizar a vinda do zagueiro ao nosso clube. Agora a gente espera que ele jogue bem né cara, jogador que estava parado lá no Cuiabá, era reserva do Paulão, chega com enorme desconfiança. Eu não gostei absolutamente nada dessa contratação, mas já que trouxe, vamos ter que aguardar aí e ver como que ele vai atuar dentro de campo, se vai conseguir jogar bem realmente com a camisa do Vasco. A gente esperava que fosse vir um zagueiro até um pouco melhor, a gente não esperava que fosse vir um cracaço de bola, até pela crise financeira que passa o nosso clube. Mas algo um pouco melhor do que é o Valber né, jogador que não servia para o Cuiabá, porque que serve para o Vasco. Essa é a grande questão, mas já contratou como eu disse, vamos ter que apoiar e esperar, ver como que vai ser o futebol desse atleta. Não é possível que ele é pior que o Hernando, porque não tem condições nenhuma. Jogador que vem sendo titular na zaga do Vasco, o Miranda também não está tão comprometendo assim como vinha comprometendo o Hernando né. Ele parece que está dando meio com instabilidade, ele parece que está se firmando um pouco mais ali no titular. Vamos ver se ele vai continuar evoluindo como jogador, ou se vai entrar logo de cara o jogador Valber como titular da equipe do Vasco. É o segundo reforço contratado pelo Vasco nessa semana né, contratou lá no início, lá na segunda-feira, o jogador John Sanches e agora no domingo contrata o zagueiro Valber. A gente ainda vive a expectativa de chegar a mais pelo menos um reforço né, que o Lisca lá naquela entrevista coletiva falou de dois a três reforços aí que seriam contratados pela diretoria do Vasco que chegariam aí para ajudar o Vasco a voltar para a primeira divisão. A gente sabe que o Vasco precisa de muito mais outros jogadores né, precisa de muitas posições aí carentes hoje no elenco do Vasco, principalmente na minha opinião meio campo, a criação ali do Vasco, eu acho que a criação do Vasco ela é muito fraca, tanto que o Germancano vive essa grande seca aí de gols né, a bola pouco chega e quando chega não tem condições para ele marcar né, e como a fase está ruim nem de pênalti ele está conseguindo fazer o gol como perdeu no último jogo aí contra o Brasil de Pelotas. Faz nada bom para o nosso clube, Vasco ocupando hoje a nona colocação na Série B, vai ter jogos ainda para completar a rodada, o Vasco já entra em campo amanhã novamente contra o Havaí fora de casa na ressacada, esperando aí vencer esse adversário, perdeu pontos preciosíssimos em São Januário enfrentando o Brasil de Pelotas, tem obrigação de vencer o Havaí amanhã, jogando a ressacada às oito horas da noite. Deixa nos comentários se te agradou a contratação aí do zagueiro Valber, oficialmente aí contratado pelo nosso clube, Vasco deverá apresentar ele nos próximos dias e deverá quem sabe ter condição de jogo contra o CRB, assim como o jogador John Sanches que fará sua estreia nesse jogo que também vai ser fora de casa na semana que vem. Bom pessoal, é isso aí, é um vídeo bem rápido, informativo aí para você torcedor ficar por dentro das notícias, o Vasco contratado e oficialmente o jogador Valber, né? Bom pessoal, é isso aí, muito obrigado a todos vocês, tamo junto, saudações vai se cair na todos, deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer demais, tamo junto!